Bora família, ó, vamos começar aqui Mais um episódio aí do Prato Global naquele pique Rapaziada, nós tem que, ó, vou passar Dicas da hora pra vocês, fechou? Botar no, botar o escuro, beleza Rapaz, o cara falou pra, o cara falou Pra ruxar fundo, tá ligado? Já que é pra ruxar fundo Eu sou um cara muito beta e tudo, vou esperar A galera aí na frente, tamo no Prato aqui, né? O cara vai na frente, fica ligeiro aqui, você pode ruxar meio Dá um clean nesse meio aqui, aí deixa o time Todo aí, tá ligado? O moleque deu a cara meio aqui, olha Chegar somando, olha Ó, o moleque tá querendo Ó, vou pegar o cara no minimapa ali de costas, olha Peguei de costas Já vou voltar pra varanda aqui pra pegar varanda Se o cara der o back Ó, peguei varanda e vou antecipar o CT Foi exportado dois CT, daqui a pouco eu vou mudar o minimapa de lugar Beleza Vamos mudar o minimapa de lugar aqui pra poder a galera ver Precisa de novas skins? Regista-te em CS GoFest e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Você vê que eu só cheguei somando Não fiz colete dois, cara Cara, deixa eu esmocar essa caixa gorda aqui Pra anular os caras da caixa gorda Tá ligado? Beleza O time tá ruxando no fundo, olha no minimapa lá Analisa tudo Pegar o meio aqui, ficar ligeiro Que como o time tá ruxando no fundo O cara pode acelerar meio desse jeito, olha Falei E como eu tava sem colete um Eu tava de colete um É óbvio que eu ia tomar bala Aí ó, rapaziada Vamos esmocar a caixa gorda de novo Vou ficar ligeiro com esse moleque ruxando de novo aí, mano Eu não quero ser surpreendido não Meu time tá trabalhando pro meio Olha, pro fundo Ó, o moleque já antecipou varanda Então eu não preciso fazer o bagulho não, tá ligado? Pagar essa meia aqui Como eu errei smoke Ó lá, foi exportado varanda Eu vou chegar somando Vou chegar somando rápido Ó, peguei aqui o pra mim Eu sei que o moleque do meu time tá no fundo Então eu vou chegar antecipando Como ele já deu o clia pra mim, mano Filho, vindo Os menores, tá leão no prata, filho Mas tá de boa Fica ligeiro com esse meio aqui Que vai que ruxou, né? Olha lá, ó Bangou meio Deve ter ruxado Fica ligeiro Viu, moleque? Bangou Ó, tá atacando tudo Mas não tá ruxando O moleque tá batendo meio no prata, vindo Da hora Olha lá, olha pro minimapa lá Tá rolando tocação lá na ata, tá ligado? Ó Vou olhar o seguinte, mano Você vai pegar o cara subindo caixa gorda aqui, mano Esse ângulo aqui, ele é muito bom E vai pegar o cara ruxando Mano, olha o prata, filho Olha a Mari Deve ter varanda, rapaziada Vamos chegar somando aqui Tem, olha lá Ele não foi exportado completamente, mas Ele se cegou, mano Você viu que eu cheguei antecipando, né, rapaziada Não deixa os caras pensar, mano Guys, não é que eu sou agressivo, cara É porque eu vejo oportunidades Você viu lá, o moleque tava tentando defusar Tentou fazer Ele fez toda a cagada possível Ele tocou tiro Então o que eu fiz? Cheguei somando rápido com o moleque no bombe Eu não deixo, tá ligado? De novo, vou trabalhar só esse meio Eu tô percebendo que os moleques Tão forte no meio, tá ligado? Então eu vou abusar bastante do meio, mano Tem que ler o padrão da rapaziada também, mano Pode vacilar, não Pagar esse meio aqui, ó Vai chegar o cara do meu time Mas não tô nem aí Vou trocar muito tiro aqui, não Porque a vantagem é do cara, tá ligado? O ângulo já tá pra ele Ó Fica ligeiro com o bug do time e tudo Vai lá, vai lá, amarelão Bug até de você Só ruxa Tem um moleque no Nilba Morreu o Nilba, beleza E tem um moleque no fundo Pode ter ruxado o fundo Fica ligeiro, olha Como meu time não tá ninguém marcando E fez contato Pode ter ruxado o fundo, viu? É só punindo o EOS, rapaziada Punição de EOS profissional E pode ter ruxado o B também, tá ligado? Porque, olha Meu time deu o clio na B todo E não viu ninguém, mano Pô, e não foi exportado o B no mapa E aí lá, ruxou o B, viu? Viu a noção, rapaziada? Tem que antecipar tudo E agora o último que sobrou Foi o da rampa Ele caiu na cilada, tá vendo? Para de correr! Beleza, eu vou trabalhar pro meio de novo Os cara falou que vai esforçar B, mano A chance dos moleque Pega a C4 ali depois 2 escuro baixo, 2 escuro baixo Beleza Vamos lotovar aqui pros caras não voltarem, mano Beleza, matou Ó, Pazer Fica ligeiro Vai ter um cara nesse meio aqui, olha Ou nesse meio, ou ruxando o fundo, tá ligado? O moleque foi... Olha, mini mapa, mini mapa Chega somando, ó Ó, como é que pega o kill de graça, rapazi Viu como é que pega o kill de graça? Não é esse cara Não é esse cara que... Eita, tinha um moleque beitando tudo ali atrás Eu estranhei porque, pô O cara que matou foi de M4 E eu matei um moleque de MP9 O cara beitou tudo, safado Safado! Beleza, eu smokei caixa gorda de novo Baguei fundo pro meu menor ali, mano Fica ligeiro com o cara ruxando no meio de novo Ó, você vê que não tem ninguém fundo, ó O azul deu o clear Ó, óbvio que tá smokeado Então, por isso... Vou tirar esses bugs aqui, ó Olha lá, explotou o cara Eu nem explotei o cara Mano, eu tava olhando pro minima, rapaziada Voltovar o carro? Que vai que tem um carro Ninguém avança fundo sozinho, guys Ninguém Olha lá, ó, viu? Por isso que tem que voltovar o carro Que isso, gente? O moleque tá no meio do nada Agora, rapaz, ó A chance de ter um cara ruxando costas É grande demais, tá? Ó, eu vou ruxar bomb Pra poder não dar problema Ó, como não foi explotado nem base E o outro não foi explotado varanda Então o moleque vai tá fundo O outro cara Fica ligeiro que o cara pode estar antecipando já no fundo Tá ligado? Falei? Viu como é que eu sei onde é que tá todo mundo? Porque... Mano, eu analisei Tudo, a situação inteira em volta Pelo minimapa É muito fácil de prever, não é, rapaziada? Fala vocês Diz aí, diz aí todo mundo É muito fácil punir, rapaziada É só o tareba É, punidor de erros Eu puno muito erros Smokei de novo Baguei em fundo pros caras ali, tá ligado? Pra tirar os caras do fundo Olhei pro minimapa Porque não tem nada na minha tela aqui, né? Ó, vai olhar pro minimapa Dominando, olhando Usou o amarelo como isso Que ele tá pegando informação pra mim, olha Tem dois caras avançados no fundo Ó, os moleques do fundo tá avançado Dominou o bombe Não tem ninguém Já cortava o tapão das costas, tá ligado? Aqui, ó Daqui a pouco Vai vir uns caras nas costas aqui, olha Falei Aí o outro cara foi exportado o CT Ó, vou chegar somando Vou chegar somando rápido, ó Foi exportado os dois CT já, olha Dois não, né? Eu falei errado E o outro foi exportado fundo, olha lá, olha Então vou chegar somando Botou fundo Começa a ganhar no pé aí Só cheguei somando Olha lá, rapaziada, ó O foco desse cara era esse cara aqui Então, ele nem mirou em mim Então era um kill de graça Se ele não matasse, era uma kill de graça pra mim Eu só cheguei abrindo Viu como é que esses bagulho de abrir junto funciona? Eu acho que o cara matou Se ele não tivesse matado, eu teria matado Viu como é que eu só... Eu só jogo com minimapa Eu só uso minimapa, mais nada Baguei uma fonda pro menor Baguei outra fonda Olha pro minimapa Vendo aí que ele tá Baguei Olha lá, ó O cara fritou Maravilha Ô, meu Deus Tem um cara aqui, filho Que p*** é essa? Ó Se matar esse cara aqui, rapaz Ele do fundo vai buscar daqui a pouco Ó, se liga Ele vai essa up pra lá, mano Porque Deixar a up na mão de patente de baixo Você sabe como é que é, né? É complicado Como o meu grande time dominou o B todo lá Dominou tudo O moleque semocou a varanda Os moleque podem vir ou da varanda ou do fundo, tá ligado? Ó, exportou meio Então E passou, olha O cara passou, passou dois Eu vou chegar somando, olha Passou os dois Olha o minimapa lá Morreu no bomb Tá outro cara lá Não pintou, olha Olha o minimapa Olha lá no meio lá, ó Tocando o tiro na faca Só não vou somar Porque esse quarto vai explodir Com essas noções, cara Eu fico p*** mesmo Com a rapaziada aqui Você fica escondendo Enquanto você troca tiro Mas eu tô aqui, mano Eu estou aqui O tareba tá aqui Pra abrir a mente de todo mundo Eu vou abrir a mente E se sua mente não for aberta Eu vou abrir teu c*** Aqui, ó Vou gravar escurobaixo aqui Que vai que ruxa Olha aí, ó Um, dois, três, e Não ruxou, tá ligado? Ó, moleque do meu time Tá ruxando, ó Olha, eu tô olhando pro minimapa Só foco no minimapa, ó Olha, olha Mira nos off Coloca o meu buraco E fica ligeiro agora Com o cara ruxando escurobaixo Olha lá O cara matou o moleque Avançando no meio Matou um no bomb E escurobaixo, viu? A única brecha que tinha no mapa É escurobaixo Já busquei a brecha Sem precisar de comunicação Agora, ó Meu time tá avançado lá Vou fazer uma H aí Pra roubar esse aqui Ou não roubei Ó, CT último Beleza, aí, ó Sem fofoca O panda tá botando, hein Vou esbocar a caixa gorda aqui, rapaz Esboquei gorda Beleza Vou bagar o fundo aqui, mano Peguei o fundo Pra poder dar aquela Aquela atrasada na rapaziada Puxou meio Mas eu não vou pra essa trocação Porque como meu Ó, deu pra C4 aqui Pra não perder C4 Beleza Ó, matamos esse cara Mas pode ter bunker Falei O cara não O cara não fica de graça aqui, mano Ainda mais depois de tanto tempo Já exportamos um cara meio Porque deu tiro, ó Strafei Peguei info Repequei Binei Boa, é isso Você vê que eu já sei Onde é que tá, mano Não faz sentido o moleque Tá aqui que nem um bosta, tá ligado? Mesmo no prata É óbvio que vai ter um no bunker Ele tá beitando pro bunker Entendeu? Rapaz, não tem nada Pra poder me picar meio, mano Então eu vou acelerar esse meio Ó, o moleque quer ruxar meio Safado Olha lá, ó Ele ficou mais colado na parede Eu vejo ele primeiro Moleque ruxou escuro baixo Fica ligado com a varanda Eu vou ignorar o escuro baixo, ó Não vou ignorar não Porque tá aqui, olha Ó, o outro cara tá querendo ruxar Ai, dobra, mano Rapaz, eu vou só picar na mira, olha O cara bugou, então Tá perfeito Antecipei a mole Porque tipo assim O cara não fez bug nem nada Ó, você vê que eu dei uma rajada Pinei a rajada Resetei e dei outra rajada E o moleque tá correndo de M4, entendeu? Não vai ganhar tocação nunca Eita p*** Tá todo mundo dando pique, filho Os caras tão sem medo Sem respeito, tá? Acabou o respeito Acabou o caô O general chegou Você viu o tanto de kill Que eu pego fácil? Porque eu só tô usando o meu time O meu time pega a informação E eu vou lá e pego o kill Você viu? Como é que tá sendo? Acabou o caô O general chegou Esse daqui eu vou pegar, hein Mano, o cara do meu time Me bangou, f*** Não sei como O meu próprio time me bangou, mano Como que essa bug me cegou, f*** Nossa, ia dar gostosinho demais, tá? Lá ele Ó, rapaziada O cara vai picar meio Porque ele é curioso, tá ligado? Olha lá, olha Cara, meio óbvio Agora fica ligeiro que pode ter um chá do meio Deve ter um chá do escuro baixo Olha lá, olha Sai da... Ai, meu Deus do céu, gente Sai da frente Tá percebendo que não é esse menor aqui, guys E 90 é f***, mano Costa a sua, verde Vai ter Costa a sua, verde Eu sei, pô, relaxa Mano, HP é psicológico ou não, guys? O cara fez tudo no fundo lá Esse meio aqui tá interessante Esse meio aqui tá interessante Mais um Varanda Esse meio aqui tá bem interessante Tipo assim Não faz sentido eu ter B Tá ligado? Rapaz, olha Vou ficar na posição que eu tava falando Vou colocar aqui Sai louco Os caras só saem correndo, filho Leão, leão Leão de prata Agora Ó, esse respawn aqui tá favorecendo o pai, né? Tá favorecendo Vou puxar escuro baixo, filho Esquece Ah, forget, papai Forget O escuro baixo tá chamando, tá? Tá chamando, legal Deixa eu ver se vai ruxar meio Não ruxou, tá ligado? Que delícia Nada aqui Ó, olhou o minimapa, rapaziada Olhou o minimapa Vê que não tem ninguém, tá ligado? Chega somando, ó Ó, ó Chega somando, ó Filho, o moleque só come Também recarreguei, mano Eu não achei que ia vir nenhum, não É tipo assim, ó Eu olhei pro minimapa lá E vi a trocação rolando no fundo, tá ligado? Então eu achei, pô, o cara tá pro fundo Vamos ruxar agora Que já é um jogo meio ganho, tá ligado? Então aperta um W Ó, olha o safado marcando na base De certeza ele tava ruxando, né? O seu cretino Tem mais um no fundo, guys Então Chega ligeiro que o último tá fundo O último tá casinha do fundo Ué, ele foi espontado no minimapa? What the f... Tá na base, cretino Ó, banguei pra chegar o menor Segou Vai tomar porrada, falei? Ó, só chegando somando, rapaziada Você viu que o moleque não troca, tá ligado? Cheguei junto, cheguei somando Sem fofoca Não pode beitar, hein, tropa Ó, tá rolando Olha lá, olha no minimapa, rapaziada O tanto de gente, ó Cheguei somando, ó Só os kills Só os kills de graça, ó Meu Deus Ainda bem que eu matei o no último bala Tinei tudo Atira! Não tá atirando! Olha aí, olha aí O cara deu o tiro lá Vou chegar somando Tudo bem, rapaziada Ó, chega somando Minimapa C4 foi exportada Mas mata esse menor aqui Que tá beitando todo mundo Sacana Ó, vou pegar de costas, rapaziada Ó, rolou tocação, ó Vou pegar de costas, ó Ó, bang aqui pra nós ir Bang vai Bang come, ó Ignorou esse menor Pra pegar de ladinho É de ladinho, de ladinho, de ladinho E eu... Mano, eu fui... Eu fui querer brincar E o moleque roubou os kills tudo Safado! Salafraio! Rapaz, agora vai ser uma tentativa de domínio fundo Vocês vão ver Pô, parece que o respawn sempre me dá Onde vai ser, mano Lá ele Ó, tua vizinha aqui, ó Tá belada Tá belada não, né? Tô envelada Que isso, gente? Tá comendo mole! Loucaço Ah, você vai, viu? Mano, eu vou matar esse... Não tô nem aí Se eu morrer na faca aqui Eu morri, tá? Dois meios Um varando e um meio Se eu morrer na faca Ó, eu matei esse cara pelo minimapa, hein? Uh! Tem uma vô-percida Consegui matar o cara Mas cê viu, né, rapaziada? Só chegando somando, hein? Sem fofoca É assim que funciona o jogo Rapaziada do YouTube aí, mano Deixa o like no vídeo aí E se inscreve no canal Pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito, fechou? Mano, às vezes o senhor contra os caras É que sempre tá um passo à frente Mas agora eu percebo que ele não tá de hack Sim, ele olha o minimapa Cê viu, né? Cê viu, né, caduzeira? Mas tem cara que usa hack mesmo Esse qual Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Fillin' up Day cup You ready? Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right?